Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste trigésimo domingo do tempo comum nos coloca diante da figura de Bartimeu. O milagre da cura do cego Bartimeu se dá na última peregrinação de Jesus para a Cidade Santa, para a Páscoa, em que, como ele sabe, o aguardam a paixão, a morte e a ressurreição. Na saída de Jericó, para poder subir a Jerusalém, se dá o encontro de Jesus com Bartimeu, sentado, ou poderíamos dizer jogado, a mendigar na beira da estrada. A cura prodigiosa de Bartimeu é a última que Jesus realiza antes da sua paixão. É a cura de uma pessoa cujos olhos perderam a luz. Bartimeu representa o homem que tem necessidade da luz de Deus, a luz da fé, para conhecer verdadeiramente a realidade e caminhar pela estrada da vida. Bartimeu não é cego de nascença, mas perdeu a vista. É o homem que perdeu a luz e está ciente disso, mas não perdeu a esperança. Sabe agarrar a possibilidade deste encontro com Jesus e confiar-se a Ele para ser curado. Na realidade, ouvindo dizer que o mestre passa pela sua estrada, grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E repete-o vigorosamente. E quando Jesus o chama e lhe pergunta que queres dele, responde, mestre, que o veja. Bartimeu representa o homem que reconhece o seu mal e grita ao Senhor com a confiança de ser curado. A sua imploração simples e sincera é exemplar. Tendo entrado na tradição da oração cristã da mesma forma que a súplica do publicano no templo. O Deus tem piedade de mim, que sou pecador. No encontro com Cristo vivido com fé, Bartimeu readquire a luz que havia perdido e com ela a plenitude da sua própria dignidade. Põe-se de pé e retoma o caminho, que desde então tem um guia, Jesus, e uma estrada, a mesma que Jesus percorre. O evangelista Marcos não nos diz mais nada de Bartimeu, mas nele mostra-nos quem é o discípulo, aquele que com a luz da fé segue Jesus pelo caminho. Meus irmãos, o cego de Jericó conta a nossa história, a nossa parábola. Todos somos como Bartimeu, mendigos de luz e de clareza, sentados à beira da estrada, e a vida parece que corre ao nosso lado. Sentados porque tanto todo o caminho se assemelha, talvez porque percorremos todas as estradas e não chegamos para canto nenhum. Bartimeu é a imagem do homem mendigo de luz. A multidão ao redor te diz, cala a boca, para de pedir e de gritar. Todos os outros ao redor, que acreditam que não seja possível a cura, não é possível ver mais e melhor, não é possível entender mais. E o que é que eles dizem? O que é que tu pretendes? Tu tem que te resignar, é assim mesmo, é desse jeito. A multidão que te considera um iludido. E nós estamos aqui às portas da nossa Jericó, como Bartimeu. Exatamente com esta ilusão, esta divina ilusão, de conseguir ver o rosto secreto da história das pessoas e das coisas. Mendigos de horizontes e de estradas. E Bartimeu levanta a voz sobre o barulho da multidão, grita, proclama a sua desesperada esperança, filho de David, tem piedade de mim. Um mendigo cego. O que tem de mais perdido, de mais inútil para a história, de mais náufrago na existência. O grito de um mendigo, náufrago inútil. Este grito encontra a barreira dos que acompanham Jesus. Assim, nós que acompanhamos a Jesus, hoje, muitas vezes, impedimos que os marginalizados, os excluídos, entrem com seu grito na nossa vida, na vida da igreja. Fizemos uma religião onde tudo é ritualizado. O grito fora da programação não é compreensível. Mas, meus irmãos, a vida é sempre algo de novo, um programa inesperado. A vida não é um rito. Se conseguíssemos tomar ato dos gritos verdadeiros que surgem ao longo do caminho, se chegassem dentro da igreja estes gritos, onde nós estamos todos recolhidos ao redor de Jesus, Talvez, nós começássemos a dar mais atenção a estes gritos, a tomá-los em consideração, vozes que nos questionam. Mas parece que isso não nos importa. Porque tem no homem um gemido do qual perdemos, poderíamos dizer, o alfabeto. Nós não conseguimos captar a mensagem por trás destes gritos. Há no homem um grito no qual não conseguimos nos sintonizar. E Jesus chama Bartimeu. Tem compaixão dele. E na acolhida, e na compaixão, e na voz, ele dá a sua expressão de amor. Aquela voz de Jesus é como uma carícia. Diante disso, Bartimeu começa a ficar curado. Curado como homem, antes que como cego. Porque alguém se apercebeu dele, alguém o tocou, mesmo se somente com a voz. E ele sai do seu naufrágio humano. E o último começa a descobrir-se um como os outros. Um que inicia a existir porque é chamado com amor. Chamado pelo amor. Como todos precisam, como primeira coisa, que alguém o escute. escute as suas feridas, as suas trevas, o som verdadeiro das suas palavras. E Bartimeu começa a ficar livre. Toda a pressão da vida, tudo parece agora explodir. Ele não fala, ele grita. Não tira o manto, o joga fora. Não se levanta de pé, mas pula em pé. A fé é isto. É um excesso, podemos dizer, sem lógica, mas bonito. É algo que multiplica a vida. Eu vim para que tenhais vida, diz Jesus. Jesus, o doador de vidas, Ele nos cura, sim, com o seu amor. E o encontro se dá na resposta ao seu grito. O que queres que eu faça por ti? As palavras de um Deus servo da vida. O que tu, homem, queres? Mestre, não de milagres, mas da arte da compaixão. Este é Jesus. A milagrosa compaixão, na única força capaz de realizar milagres. Nós seremos como Cristo se tivermos a sua compaixão. A capacidade de padecer com o outro. Aquela simpatia cristã para com cada homem que mendiga algo. Qualquer coisa que possa dar-lhe a vida. Não porque somos especialistas em dar respostas, mas porque queremos viver as perguntas. Não para dar soluções, mas porque juntos nos resignamos diante da escuridão que nos cerca. Juntos. Porque só assim nós podemos alcançar o sentido da vida. O pior que possa nos acontecer é quase que nos enamorar da nossa cegueira, ficar no nosso cantinho, não ter coragem de dizer o que sentimos. A cura do Bartimeu começa quando ele grita e quando ele pula em pé e deixa qualquer suporte, qualquer apoio para lançar-se sem ver em direção àquela voz que o chama. Ele não enxerga, mas escuta e pula ao encontro desta voz, guiado, orientado somente pela palavra de Cristo que ainda vibra no ar. Este é o nosso modelo de vida. De nós que nos orientamos sem ver, sem clarezas absolutas. Somente nos orientamos pelas vibrações da palavra de Cristo, captada com ânsia e a ternura do coração. Senhor, a quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Palavras que tornem, enfim, viva a vida. Também nós, seguindo a palavra, que é Jesus, deixamos os nossos cantinhos, esperando de nos lançar ao encontro dEle. Desta forma, nós queremos criar asas, que a nossa alma crie asas e possamos dizer, Senhor, que eu veja. Deus colocou o Seu olhar profundo em nosso coração. Ele é quem dá uma profundeza única a tudo aquilo que fazemos. E nós somos chamados a ver, a escutar, a amar. Profundidade que chama e mostra novas profundezas. Como diz o Salmo 42, Tu és um abismo que grita a outro abismo. Senhor Jesus, Tu encontraste o cego Bartimeu jogado na beira do caminho, dependente, acomodado, conformado com a sua situação de miséria e de pecado. Acendeste nele a chama da fé, a confissão de seus pecados, o desejo de ver e de começar uma nova vida, que nós também, como Bartimeu, encontremos a salvação, deixemos a vida da escuridão e da escravidão, proclamemos em hesitações a nossa fé, invoquemos a Tua ajuda e misericórdia, que nós possamos nascer para a vida verdadeira e eterna e aceitemos sem condições seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.